A Escola SEB continua fazendo o seu papel. É nove vezes campeã no Enem. Já são 889 aprovações, 222 em Medicina, 85 em Direito, 165 nas Engenharias. A Escola SEB é a que mais aprova em Medicina e também é o primeiro lugar na Poli. Faça você também um belo papel no vestibular. Acesse escolaseb.com.br barra Ribeirão e inscreva-se no concurso de bolsas. Seja bicho, seja SEB. Seja bicho, seja Bicho, seja Bicho.